Andando na Força Tática lá em Tangará, ele acabou nos encaminhando hoje cedo a situação, Pop. Aqui são armas de fogo localizado, apetrecho, que eles estavam em uma residência. A informação é que esses criminosos estavam realizando uma onda de assaltos em Tangará da Serra. A polícia já investigando, sabendo mais ou menos a região que eles estavam morando, foram lá. Só que quando chegam na residência... Esse é um dos rapazes? Esse é um dos rapazes. Pop, quando eles chegam na residência, ao invés deles se entregarem pra polícia, eles resolveram trocar tiro com a equipe da Força Tática. Ah, foram pro enfrentamento. Foram pro enfrentamento. Aqui nós temos a qualificação de um deles também com as passagens criminais. Me diga uma coisa, até agora não apareceu, com todo respeito aos vigias, muito respeito por essa profissão. Até agora não apareceu ninguém se passando por vigilante e falando que atraía bandido e que foi tudo armado. Até agora não apareceu não, né? Até agora não, nenhum informante. Ah, esse enfrentamento aí não teve nenhum informante desqualificando o trabalho da polícia e fortalecendo a bandidagem. Não teve não, né? Tem não. Ah, nessa matéria não tem nenhum vigilante que é amigo de bandido. Não. E que atraía bandido pra ser morto na linguagem dele. Ainda bem, não tem nenhum. Tá, perdão, pode continuar. Não, aqui nós temos também, Pop, o Tenente Coronel Osmário nos encaminhou um áudio explicando como que foi a ocorrência, explicando o trabalho que ele está realizando lá. O Tenente Coronel Osmário foi comandante até o mês passado aqui em Cuiabá da Força Tática. Agora assumiu o Tenente Coronel Suzane e ele foi pra Tangará. Esses dois poetas do crime, me perdoem, os verdadeiros poetas, já tinham passagens? Já, já. Só pra finalizar, o Tenente Coronel Osmário foi um dos comandantes que esteve na operação, onde houve quatro também que trocaram tiro lá na região de Bom Sucesso. Ah, ele tava nessa ação? Tava, e ou seja, agora ele vai pra Tangará e olha o que acontece. É o belo trabalho que ele vem realizando na Força Tática em Mato Grosso. Com todo o respeito às mães dos dois poetas do crime aí, não é melhor a gente noticiar que dois bandidos com várias passagens pela polícia enfrentou a polícia e morreu? Não é melhor noticiar isso do que dizer que um pai de família, trabalhador, que nos deixa seguros, morreu? E a própria mãe fica tranquila. Você viu o que aquela mãe falou do filho? Sim. Então, ela não vai culpar a polícia por isso, Pop, não tem como. Quem é o Tenente Coronel que vai falar? Osmário. Tenente Coronel, bem-vindo. Pode falar, por favor. Bom dia a todos os ouvintes. Tenente Coronel Osmário, comandante da Força Tática do 7º Comando Regional Tangará da Serra. Na data de ontem, dia 2 de maio, as equipes de Força Tática atendendo a uma informação das nossas equipes de inteligência e os indivíduos que cometeram os roubos agora do dia 28 e 30 de abril, de abril estariam homeseados numa região ali no bairro Jardim, Califórnia. imediatamente as equipes de força foram ao local e fizeram um circo da residência. No momento da abordagem, os indivíduos, dois indivíduos estavam no interior da residência e fizeram disparos contra as equipes de Força Tática, que prontamente respondeu à injusta agressão vindo a alvejar dois indivíduos. Foi imediatamente feito contato com o SAMU, que encaminhou esses indivíduos para o pronto atendimento, mas que não resistiram e vieram a óbito. Em Vairredura, pela residência, foram encontrados três armamentos, sendo um simulacro e duas armas de fogo, um revólver e uma arma de fabricação artesanal. E as vestimentas semelhantes que foram identificadas pelas vítimas, utilizadas por esses indivíduos nos últimos roubos ocorridos aqui em Tangará da Serra. As equipes estão em diligência ainda, porque eles estavam utilizando uma motocicleta vermelha. E as equipes de Força Tática e Inteligência estão no local para tentar localizar esse veículo que foi utilizado nos roubos. Que pode ser que exista um terceiro indivíduo envolvido nos crimes. Então é importante destacar que ações criminosas como essa, existe a resposta à altura, para que não venham a ocorrer novas ondas de roubo aqui na cidade de Tangará da Serra. Tenente Coronel Osmário, o senhor é bem-vindo sempre. Parabéns pelo enfrentamento, parabéns pelo resultado. Nós temos a continuidade desse acontecido. Temos, Pop. Agora o nosso colega Rutenberg gravou a reportagem lá em Tangará e traz para nós agora, nesse momento. Ah, nessa mesma situação dos dois rapazes que teriam feito enfrentamento, que fizeram enfrentamento com a polícia militar e levaram a piora. Isso, ele tem a reportagem agora para mostrar para a gente. Excelente. O telespectador nem precisa levantar para tomar uma água ou para dar uma descansada. Você vai acompanhar agora, só me permita sempre oportunizar a nossa audiência. Eu vou rodar essa matéria e ao final, aí a gente consegue ouvir você sobre os assuntos que a gente está tratando. Vamos direto, play neles, vai. Eu vou rodar essa matéria e ao final, aí a gente consegue ouvir você sobre os assuntos que a gente está tratando. A força tática da Polícia Militar foi acionada pelo Serviço de Inteligência do Sétimo Comando Regional da PM para averiguar uma residência no Jardim Califórnia, onde estariam suspeitos de terem efetuado alguns assaltos na cidade de Tangara da Serra. Um dos assaltos foi em uma loja de embalagens da cidade, onde tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. O bandido chegou a dar um tiro em direção à cabeça da vítima, mas errou acertando uma parede. Na hora do assalto, um idoso reagiu e entrou em luta corporal com o bandido, conseguindo desarmar o assaltante, que fugiu em seguida. Ao localizar os suspeitos, a polícia deu voz de prisão e foi surpreendida com disparos contra a guarnição, que revidou e atingiu os dois homens, como conta o comandante da Força Tática. Na data de hoje, por volta das 7h30 da noite, as equipes de Força Tática receberam uma informação das nossas equipes de inteligência que os indivíduos que cometeram roubo aqui no município de Tangara da Serra nos últimos dias 28 e 30 estariam homisiados em uma residência ali no bairro Califórnia. Diante dessas informações, as nossas equipes deslocaram até o local e buscaram fazer a abordagem desses indivíduos. Chegando no local, teve um confronto, os indivíduos atiraram contra as equipes de Força Tática, que prontamente respondeu a essa injusta agressão. O confronto se deu na residência onde eles estavam homisiados, escondidos. Os indivíduos vieram a ser alvejados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para encaminhar os dois suspeitos à unidade de pronto atendimento. Mas eles não resistiram e morreram. De imediato, foi acionado o SAMU para dar o devido atendimento médico, encaminhamento. Até o presente momento, os indivíduos veem a óbito, infelizmente. Cabe aqui destacar que esses indivíduos foram aparentemente os mesmos que vieram realizando essa onda de assaltos nos últimos dias aqui em Tangará da Serra. Então foi dada a resposta imediata. Uma das vítimas já reconheceu os vestimentos utilizados por esses indivíduos. E junto com eles foram localizados três armas de fogo, sendo um revólver, um armamento artesanal e mais um simulacro de pistola. Destacar também que esses indivíduos tinham uma longa ficha corrida, ambos os indivíduos, um com cerca de 33 anos e o outro com cerca de 20 e poucos anos. Ambos também envolvidos com facções criminosas. Primeiro eu quero enaltecer aí o belo trabalho da Força Tática em Tangará da Serra. Tenente Coronel Osmário, viu? Tenente Coronel Osmário, o monstro, parabéns. Pode nos tirar, comanda. O que você está vendo é um dos rapazes que fez o enfrentamento com a polícia militar. Eu quero que o senhor em casa perceba se na hora do enfrentamento, na troca de tiro com a polícia, porque eles fazem, eles trocam, se ele pensa que se ali tem um pai de família, se ele tem alguma consideração. Se aí, nesse comércio, ele toca o terror com esse senhor que seria o proprietário, esse senhor conseguiu tomar a arma do bandido? Tomou o revólver 38 que ele estava na mão ali, ainda eles saíram correndo, ele tentou atirar contra os criminosos. Se tivesse uma chance, ele matava ou não esse comerciante? Com certeza, tanto é que ele apertou o gatilho, só que não acertou. Matava ou não, Arthur? Com certeza. É assim que eles se comportam, antes que alguém aí faça mau juízo ou faça um juízo errado. Ou condene a polícia. É, pô, mas não tinha outro jeito. Se nessa cena, esse senhor auxiliado por mais um, não conseguisse tomar a arma dele, ele estava morto. Ele estava morto. Esse mesmo rapaz que você está vendo em casa, aloitando... É uma mulher que está ali? É uma mulher, possivelmente a esposa dele, a filha dele, a filha... O mesmo bandido que você está vendo aí, aloitando com uma mulher e com o senhor, é o bandido que trocou tiro com a polícia e felizmente ele perdeu. Não vai roubar mais. Nunca mais vai tocar terror para um pai de família. Agora o senhor pensa que é a primeira vez que ele está fazendo isso? Isso aí já tem mais de 10 passagens pela polícia. Mais de 10 vezes teria tocado o terror. Esse é um vídeo que a gente conseguiu. E outros assaltos que ele fez e não tem filmado? Não, e tanto é que as vítimas estão reconhecendo pelas imagens que mostramos agora há pouco deles, né? Aí você tem a imagem, comando, do momento em que cada um deles é transportado. E os profissionais do SAMU, meu eterno respeito, porque eles não chegam ao local falando assim, ah, bandido, ah, não, esse eu não vou levar. Não, tratamento igualitário. Atende da mesma forma. Então, aí você tem todo o enfrentamento que a polícia militar fez, isso em Tangará da Serra. Tangará ontem foi movimentado, Paulo. Ah, Tangará ontem. Fala o município que não está movimentado. Vamos falar de novo? Sorriso? Sorriso? Acabamos de falar do sorriso.